...blocavo assim, eu já sei, eu vejo duplo carbono, e o duplo carbono eu passo para cima, para subir, é duplo carbono, quantas dobras? 7 dobras, você não está vendo isso? Eu não estou vendo isso, esse também é duplo carbono, isso é realmente grande, essas dobras são, chama-se, quando vai vir, é 7 quilos, 7 quilos são as camadas, e você tem que ver, as duas camadas, por causa da velocidade da velocidade, o cabo, que é o carbono, quando é duplo carbono, é ófano, quando é triplo carbono, é ófano, é ófano, é ófano, é ófano, é ófano, e não sei onde foi isso não, que eu comprei lá, até com ele, é ófano, é ófano, agora o futebol veio, agora a missão dele foi para lá, eu falo, Acabou! Acabou! Não deu mais nada! Acabou! Acabou! Não deu mais! Alô? Sei quem? Boa tarde! Oh, viva! Vamos buscar! Vamos lá! Não sei se é pouco! É pouco! Eu vou dar tudo! Gol! Vamos lá! Vamos lá! É bom! Vamos lá! Vamos lá! Obrigado. TPA 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 Tольше T5 T7 T7 T8 T4 T6 3 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Isabel, dê-nos na paparão. Ei, vai fazer a retença dela. Hein? Não. Não! Joga, Joga! Joga, Joga! Joga, Joga! Joga, Joga! Joga, Joga, Joga! Joga, Joga! Joga, Joga! Joga, Joga. Ainda largamos. Joga, Ainda largamos.